Fala aí meus queridos e minhas queridas, e aí tudo bem com vocês? Já estamos de volta e eu já começo te pedindo para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e ser notificado em cada vídeo novo e vamos para o próximo vídeo. Olha, no quarto colorido do BBB 21, Arthur, Fiuk e Pocah aconselharam Gilberto a tomar cuidado com o YouTube e desmascararam várias atitudes que a sister já teve no programa. O filho de Fábio Júnior começou avisando o brother que a youtuber irá indicá-lo novamente ao paredão se ela precisar e comentou que ele poderia ter indicado ela para Berlinda quando teve oportunidade. Porém, Gilberto ficou na ofensiva e contou que Vitória torceu para ele ganhar a prova do líder. Ontem, ela pegou na minha mão e falou, hoje você vai ser líder. Ouvindo isso, Fiuk respondeu frustrado, aí Gil, Arthur aproveitou a oportunidade para também compartilhar um fato com o brother. Ela pegou na minha mão também e fez a mesma coisa. Fiuk concordou e disse que Vi fez isso com ele também, ontem à noite na iluminação. Ela falou isso para mim também, mas você não vai sair. Gilberto então relembrou que a sister disse para ele que gostaria muito que ele e Caio permanecessem na casa, mas não sabia que ele falou para o Fiuk também. Desabafou Gil e Arthur logo respondeu, matou a charada? Deve ter falado para o Caio também, disse pouca. Rindo, Fiuk também aproveitou para pedir ao brother ficar mais esperto com Vi. Só cuidado, Gil. O cantor ainda acrescentou, você sempre fala que tem um carinho, mas não tem a hora do jogo. A indicação foi meio contraditória com tudo que você sempre falou para mim. Fiuk, por fim, concluiu, se ela precisar, ela vai te indicar de novo. Mas Gilberto novamente defendeu a sister. Ela me disse que se fosse líder, não me indicaria não. Porém, o pernambucano refletiu por alguns momentos e finalizou. Ai, que morte! Pois é, minha gente, estamos de olho no Big Brother Brasil, na casa mais vigiada do Brasil. A qualquer momento, a gente volta. Notícias, informações, no Jornal do Vidal.